Oi, gente! A louca! Então, o carnaval tá chegando, né? E vocês estão me pedindo um vídeo sobre... Não sobre não, né? Um vídeo para uma maquiagem de carnaval. Vamos fazer uma maquiagem de carnaval e tal. E esse vídeo vai sair logo, logo. E eu vou estar maquiando a incrível e maravilhosa da minha amiga, Pamela Eiflan, arroba Pamek. E aí, pra fazer esse vídeo, tem que falar uma produção, né? Tem que ter toda uma história e tal, e tal, e tal. Como vocês devem saber, talvez, eu sou uma bicha multitalento. Isso mesmo. E eu vou produzir um adereço de cabeça. Uma tiara com algumas pensas, algumas coisas. Levando que eu sou a minha criatividade, meu gosto e o que eu tô pensando pra gente fazer de maquiagem. E aí, eu tava comprando as coisas, eu peguei e pensei... Será que legal eu pegar e fazer um vídeo, mostrando como eu tô fazendo isso e tentando ensinar as pessoas como fazer? Porque, tipo assim, eu nunca vi um vídeo, mas, tipo, eu imagino como é que é que faz, eu vou e faço. Mas se tivesse um vídeo pra ajudar, seria muito legal, não é não? Então, vamos lá aprender como é que eu fiz esse adereço? Perdoem essa minha cara lavada, esse boné, mas é que eu acabei de chegar da rua e falei, vou fazer esse vídeo agora. Então, vamos lá que eu vou fazer esse adereço agora. Nós vamos precisar de uma placa de EVA com glitter, na cor que vocês preferirem. Uma tiara, que você pode ter em casa e eu tive que comprar. Apenas, nas tonalidades que combinem com o que você for fazer. Apenas rabo de galo, ó, de várias cores. E também, comprei essas bolinhas aqui, ó, coloridas de vários tamanhos, porque tá usando bastante. Minha ideia é fazer algo bem divertido e colorido. Eu já ia me esquecendo, precisamos também de cola quente, tesoura e muita criatividade, tá bom? Eu gastei em torno de 60 reais pra comprar outros ingredientes. Ah, ingredientes não, né? As coisas que a gente precisa, ai meu Deus, nunca fiz vídeo assim. Ah, o bastão de cola quente já tinha, né? A gente vai comprar isso daqui, tá bom? Em torno de 60 reais. Agora, vamos lá realmente fazer esse vídeo, meu Deus. Pra começar, a gente vai pegar, virar nosso EVA assim, sobrar ele ao meio, tá? E a gente vai pegar a tiara como referência, ó, pra gente ver o tamanho que a gente vai precisar pra fazer a base de tudo que a gente for colar, tá? O tamanho vai ser esse aqui. Então, eu vou cortar bem aqui com a tesoura. Então, vamos desenhar aqui. O tamanho do arco da tiara. Feito isso, a gente vai fazer, ó, o desenho que quer. Eu quero um desenho de pontas, como se fosse uma coroa, tá? Agora, um no meio, maiorzinho. Agora, aqui. E... Aqui. O desenho é esse. Tá? Então, agora a gente dobra. E faz o recorte pra ele ficar igual dos dois lados, ok? Então, vamos lá, vamos recortar. Lembrando, gente, que esse desenho é só pra você saber mais ou menos onde você tá cortado. O importante é você saber o formato que você quer. Eu fiz assim, como se fosse uma coroa. Você pode fazer arredondado, você pode fazer em triângulo, tá? 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 Tá feito. Nós vamos usar, ó, ele assim. Do lado de cá. Isso. A gente vai colar isso aqui, ó. Desta maneira aqui, ó. Entenderam? A gente vai lá que a gente vai aprender a fazer isso junto, porque eu também tô aqui vendo uma maneira melhor de fazer. A intenção é colocar aqui, né, no centro da tiara e virar aqui assim. Só que ele tá ficando meio fofinho aqui, meio gordinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar só esses cantinhos aqui, ó. Tirei essas duas pontinhas. Agora a gente vai colocar aqui, ó. E ele vai encaixar muito melhor. Tão vendo? Você pode colocar mais de lado, você pode colocar mais aqui no meio. Aí vocês decidem como é que vocês preferem. Combinado? Bom, agora vamos lá. Cola quente em mãos, já ligada, né? Aquecida, gente. Acho que cola quente é isso. Vamos aí saber usar. Aí você vai aplicar, ó. Bem aqui onde a gente fez o riscozinho do arco. Peraí que tá... Tá acabando a cola quente aqui. Coloquei a cola quente aqui primeiro. Aí a gente vai pegar e vai colocar o arquinho. Eu acho que eu quero que fique meio de lado. Então eu vou colocar assim, ó. Meio de lado também. Tá ok? Aí a gente vai deixar colar o arquinho aqui. Colou o arquinho, correto? Agora a gente vai começar a colar as penas. Vamos lá novamente. Escolhi a ordem que eu vou colocar as penas já, de acordo com o tamanho, tá? Então vamos passar a cola pra gente colocar a primeira pena. Vem, põe a pena em cima. Dá uma queimadinha nos dedos, é normal, tá? Como este arquinho vai ficar meio de lado, eu tô colocando todas as penas já caidinhas para o lado, tá bom? Feito isso, agora vamos colocar as coloridas. Aí antes de colar, gente, é legal você pegar e organizar aqui como você acha que vai ficar melhor. Estão vendo? Organizei como eu acho que vai ficar melhor. Aí eu tiro aqui e coloco, preparo para colocar na ordem. Correto? Estamos ali. Vamos colocar a primeira. Lembrando, gente, que essas penas são todas artificiais e eu nem um passarinho morreu para eu estar fazendo isso aqui, por favor. Isso é extremamente importante. Então aqui, estamos com as penas coladas, tá bem? E aqui a gente tá visualizando da maneira que a gente vai ver de frente a tiara, tá? Quando você vira, essa aqui é as costas. Vamos finalizar agora subindo este EVA para cá. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegar e colar aqui, ó. Aí a gente vai dar o acabamento na nossa tiara. Aqui, ó. Para a gente deixar bem coladinho e não ter risco de estragar e da gente perder nosso negócio durante o carnaval. Ela se organiza aqui da melhor maneira possível. E, ó, fazer aquelas outras peninhas, a gente vai começar a colocar agora elas, ó, aqui por trás, enfiando assim por dentro, ó. Só para preencher esses buracos que ficaram, tá? Ô, Deus, peraí. Aí a gente vai virar de costas para fazer isso, tá bem? Passa um pouquinho de cola assim, ó. E enfia aqui. E assim ficou a nossa parte de trás. E agora nós temos bem mais preenchido. Aí, ó, caso queira, poderia estar pronto, né? Mas a gente vai dar aquela incrementada, que a gente não é obrigada a nada. Para isso eu comprei essas bolinhas todas aqui, ó. E aí Pedra de colar que eu ia pegar e colar que assim e tal. Ah, e assim ficou bem óbvio. Eu acho que assim ficou bem legal, bem divertido, totalmente diferente de todas que eu já fiz. Vocês gostaram? Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. É a primeira vez que eu faço tipo de vídeo. Eu sempre invento essas coisas. Sempre faço esses recortes, colo, invento roupa, invento um monte de coisa. Se eu achasse legal, se der certo aqui no canal, talvez eu continue mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado disso. Espero que tenha sido bem educativo e que estimule a criatividade de vocês. O mais legal, gente, é você criar. Vai lá na loja, escolhe a pena, a pena que quer, da cor que quer. Pensa em outras maneiras de fazer. Pode fazer com EVA sem ser brilhoso e colar todas as coisas no EVA também. O formato pode ser diferente. O legal disso é você soltar sua criatividade, relaxar, fazer uma coisa diferente. E bem, como que eu posso explicar? O único, né? Você acha que vai ter alguém com desse na rua? Ainda mais feito pelas minhas mãos. Ninguém vai estar usando isso além de mim, meu amor. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E lembrando que vai sair logo em seguida o vídeo com a maquiagem na Pan Make com este acessório. Então fiquem aguardando que vai sair uma make babada pra combinar com tudo isso daqui. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, darem aquele like nesse vídeo porque isso ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quanto mais vocês interagirem nos comentários e dando like e assistindo os vídeos, mais gente vai assistir, esse canal vai crescer e cada dia a gente vai ter coisas novas e legais aqui. Tá bom? Obrigado. Beijo grande.